de 1832. 5 não é o fator de 1832. Espera aí, só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Tá compartilhando a tela, vocês me falam se apareceu, tá? Não apareceu. Então vai lá. Apareceu, né? Não, pra mim não tá aparecendo. Tá carregando. 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 O que ele fez com o 2? O múltiplo de 2 termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então ele tem a multiplicidade por 2. Escolhe lá por 3, por 5 e escrevam lá. Apareceu, né? Apareceu. Apareceu. Ok. Quem chegou atrasado... Apareceu sim. Quem chegou atrasado e não copiou a falta... Apareceu. Por isso, eu posso ir pegar um negócio no meu quarto rápido? Não. Não. Pode ler. O outro lá embaixo, todo mundo escreveu? Propriedade. Pronto? Posso? O produto de 2 múltiplos de 1. O outro lá embaixo, todo mundo escreveu. Fala lá embaixo, todo mundo escreveu. Não, não. É. Por mim, sim. 1,5 vezes 13, 10, 11, 12, 13, 11, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22. Montem �is e 18, 19, 20, 23, 24. Pronto. Mas, tipo, pode só colocar o número? Vamos usar o número 400 e... Não. Mas é... Para ter o número é... Não. Então, escrevam lá, então. Dezenove e vírgula. Não é dezenove. Eu não estou entendendo nada, professor. Chico. Dez minutos já para terminar a reunião. Está louco, hein? Aí, o que que eu vou destacar aqui, ó? O que que vai sobrar? Vai ficar esse 4, mais 7, mais 8, que é o que nós somamos agorinha. 4, mais 7, mais 8, que deu o quê? Dezenove. Mais ou menos. Eu só sei. 4, mais 8, que eu tol sei o que eu sou. Q1 é, 2, mais 8, que eu sou. 4, mais 7, mais 8, 4, mais 8, que eu tol sei o que eu vou falar. 7, 4, mais 8, 4, mais 8, que eu tol sei o que você está making. A tabuada de 9. Ok? A forma simples de fazer é essa. Tranquilo? Vamos pensar no exercício então Usando o fato de que o sistema de numeração que nós utilizamos é decimal Explique por que os números que tem algarismo das unidades igual a 0 ou 5 são divisíveis por 5 Por que os números que têm algarismo das unidades igual a 0 ou 5 são divisíveis por 5? Pois todos os múltiplos de 5 terminam com 1 Nosso sistema de numeração decimal é de 10 décimos Obrigada.